E aí, amiguinhos, como vão? E aí, amiguinhos, como vão? E aí, amiguinhos, e aí, amiguinhos, e aí, amiguinhos Ok, chique, tá, 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 ok Já vamos chegar aqui, assim, ó E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de... Filha da puta! Errei! Errou! Mais uma nota, né? Consegui tirar a minha dedução da palavra Que dá pra ter uma dedução inteira daqui pra Toffs Agora ferrou, porque a gente não tem a Globo Vou ter que me programar aí, meu Deus do céu Boa, garoto, brother, ele tirou do caminho Tinha um outro aí do gol que eu nem vi E estamos indo para cima para nossa vez de atacar Sejam muito bem-vindos ao Rocket League ranqueado Porque vocês gostam muito Porque eu tô tentando jogar mais frequentemente Pra treinar o máximo possível E eu errei bem um chute que eu não pude errar Beleza, tirei esse brother aqui do caminho O outro vai chegar ali, com certeza vai pegar essa bola A gente vai tentar se posicionar bem aqui, ó Bela tirada de bola, amigo Eu nem sei que ranking eu tô, na real Eu me distraí, mano, demorou para caralho Pra achar essa partida séria, é o mesmo Consegui mandar aquele cruzamento baroto Ah, garoto, errei Beleza, a gente pega por aqui, ó Ah, errei o turbo, eu desviei do turbo Como eu sou burro, mas tudo bem Eu pego esse turbo aqui e já me posiciono neste ângulo Ah, dei uma tirada de bola péssima pela lateral Pra tentar se posicionar Caralho, o brother tá com o carro verde, véi Ah, consegui mandar na direção do gol, beleza Ainda consegui pegar antes do cara Mas ele pegou aquele turbo ali que eu tava mirando Meu amigo errou feio e errou rude A partida tá estranha, né Não tá uma partida mais... Ai, não tá uma partida muito rápida Talvez eu tenha caído com os anks um pouco mais baixo dessa vez Nossa, essa foi por muito pouco Vamos tentar pegar Beleza, partiu Contra-ataque Vamos, time Ô, amigo, sério Caraca, amigão Puta que pariu Tirei porque eu não confiei no brother, né, velho Já erraram algumas bolas aí que eu achei estranho Mas o brother agora vai fazer o gol O Story vai fazer o gol Boa, garoto E deu assistência pra mim, né Não, não contou pra mim a assistência Ah, aqui é errado, hein, jovem Eu dei esse passe Mas tudo bem Foi bonito Belo gol A gente conseguiu aí abrir bem Caralho, eu tô jogando só... Caralho, agora que eu vi que tem um a menos no outro time E é só a gente do Playstation 4 O grau de dificuldade pra achar uma partida aqui Tá absurdo, velho Que merda, hein, mano Pô, a gente vai ganhar Beleza, ranqueado Eu quero mais ganhar mesmo E aparentemente pela skill dos caras Pela velocidade que eles estão indo A galera não é rank muito alto aqui, viu É uma galera um rank um pouquinho mais baixo Pro gol É uma galera um rank um pouco mais baixo A gente ainda deu sorte de pegar um time desfalcado Aí ficou sem graça Ficou facião Facião E a galera do Play 4, né Eu honestamente não consegui jogar o Rocket League no Play 4 Eu tô muito acostumado a jogar com o controle do Xbox One, né Que é esse aqui que vocês estão vendo E eu tô muito acostumado com os 60 frames, cara A impressão que eu tenho muito é que o jogo tá travando É muito estranho, né Eu acho que o Rocket League é o jogo que mais Demonstra diferença nos 60 frames Eu não sei se vocês percebem pelo vídeo, né Eu sempre gravo Errei feio agora Tá muito rápido, mano Teria que ter dado uma freadinha, sei lá Agora é nóis Já era, já Os caras com a menos foi sacanagem Tá sacanagem pra caralho Deixa eu só ver É bom eu ganhar isso aqui Repito pelo rank, né Tô de MVP, tô de MVP E é bom pra treinar também Então vai ter algumas jogadinhas bem fáceis Sabe o que eu acho só injusto? Que os caras com a menos Acabem perdendo posição no rank, né Isso eu acho bem errado Bom Essa partida eu coloquei pra procurar só Sul-America, né Só Sul-Americana Mas eu vou tentar agora na próxima Pegar a partida internacional também Talvez ajude a encontrar umas partidas melhores Ai, foi quase, velho Pensei que ia chegar nessa ainda Tô com o DeLorean Porque, cara Eu gostei pra caralho do DeLorean A real é essa Eu achei ele mega Ele mega prático, sabe Ele mega funcional E ele é bem O turbo dele, no caso, né Por exemplo É um turbo que não tampa a visão e tal Então assim Tem várias coisas que eu gostei pra caralho Fiz três gols Beleza Ó, a latência tá muito boa Porque é o pessoal do Play 4 Põe a galera do Brasil Mas infelizmente não tem gente jogando Então Uh, garoto Pensei que ia dar aqui, velho Tentei mirar embaixo da bola Ah, caralho Acabou o turbo Nossa, eu fui seco Pensando que eu tava com 100 de turbo, mano Não sei de onde eu tirei isso Tá, vamos tentar se posicionar mais ou menos aqui Eu quero aproveitar que estão Ih, o brother arregou Arregou, arregou, arregou Boa, garoto Tá, ficou bem fácil Né, vamos ver o seguinte Quando essa partida já é uma vitória certa Eu vou cortar ela E eu volto na próxima Então não sai daí Mano, aquela partida demorou pra caralho Os caras ficaram fazendo gol Mas um saiu, mano Foi 10x0 Foi insuportável Agora sim, uma partida 3x3 Eu estou jogando com servidores americanos Então, ah Eu vou ter um pouquinho de dificuldade Com a questão do latence Putz É, inclusive eu sou o mais alto latence aqui Mas eu consegui mandar benzaço nessa jogada Ai, cacete Sai daqui Consegui arrancar pro outro lado Beleza Cara, se você vai fazer Isso aqui é uma das jogadas mais perigosas do Rocket League, mano Boa, garoto O brother chegou tirando Cara, podia ter um radar no Rocket League, né Pra gente saber onde estão nossos amiguinhos Acho que isso ia ajudar pra caralho Fica a dica aí, galera Do Rocket League que tá fazendo Ah, garoto Errei a mira Agora foi Ai, meu Deus do céu Beleza Fomos bem Jogamos pro gol Bola rebatida Tá perigosa Vamos que vamos, galera Calma Como é que tá a situação aqui Ó, a bola quicada no ar ali Ai, caraca Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Não deixa Não deixa Não deixa Boa Tiramos a bola Beleza Agora é só esperar o momento certo É agora Ah Eu passei um pouquinho da bola, velho Mas a tentativa foi boa A intenção foi ótima, na real Cruzei Tentar mandar pro meio da área Ver se a gente consegue chegar Não conseguimos Tubar o cu de turbo agora Hum, o brother pegou mais rápido que eu Tá, calma Beleza Tamo tranquilo Eu não peguei nenhum turbo Bola rebatida Ah Posso que tirar pra direção certinha Beleza Torcer pro brother chegar bem nessa bola Filha da puta Explodi ele, pelo menos Pegou meu turbo Mas ficou sem também Ai, caralho O maluco chegou batendo uma na partida Tá boa Depois que eu voltei a treinar Vocês viram que realmente A minha skill Deu uma avançada cabulosa, né, velho Não vai dar não Os caras vão tirar E agora a gente tem que chegar aqui, ó Ai, caralho O maluco pegou muito bem, velho Eu não esperei, eu não confiei Caralho, vamos lá Vamos lá E agora, e agora, e agora E agora pro gol Ai, pensei que eu ia conseguir Pegar um rebote ainda ali A bola ficou toda estranha no ar, velho Por causa da latência Ai, ai, ai Boa, golaço Golaço, velho Caraca Deixa eu até pedir desculpa Pelo empurrão Olha Caraca, o maluco Mano, mandou benzão, velho Deixou aquele Sabe aquele Aquele toquinho certeiro, velho Coisa bonita Coisa bonita Vamos que vamos Deixa eu dar um gás aqui, ó Oh my Ai Foi quase, foi quase Foi bem quase Tamo indo bem ainda Tá tranquilo Consegui me jogar Ai, eu coloquei no meio do campo Ficou perigosíssimo Deixa eu me posicionar mais ou menos Na direção do gol Os caras que carabora também Ai, caralho Velho Olha que eu acertar um desse, mano Mas vai sair um gol Putz Os caras fizeram em cima do meu erro, velho Mas tudo bem Nossa, se eu tivesse acertado Meu Deus Ai, mas também Olha que gol que o cara fez, né, mano Mano sozinho ali Caralho Mas, mano Eu joguei direitinho, velho Se eu tivesse acertado Naquela reboladinha pulada ali Era gol, mano Quer saber? Eu vou deixar o brother ir Eu vou pra trás Vou pegar esse turbo aqui Opa Aqui, ó Esse turbo que eu quero Ixi Eu não vou conseguir pegar essa bola, não Tá Não precisava Eu não ia pro gol Eu apavorei Desnecessariamente Putz Que pariu Ah, caralho, velho Não dá pra acreditar no bagulho desse Sério Bom, ia rolar do mesmo jeito, né Na real Eu tirei Tirei mal também Mas ia acontecer do mesmo jeito Essa merda aí Que bosta, velho Caralho Será? Caralho Toma esse gol, velho Nossa Uh Esperei a bola sobrar direitinho ali, ó Fiz bem, mano Fiz bem ficando na sobra ali, ó E por sorte os caras erraram Os dois erraram Dois a dois Compensei a minha cagada, né Pelo menos isso Ih, caralho Fiquei no gol Deixa eu só pegar esse turbo aqui Deixa os caras ruxar nessa bola Vamos ficar aqui na sobra Atrás Que bola Caralhão O que aconteceu, velho? Eu quero ver o que aconteceu Ó, foi no x1 ali, ó Ah, o malucão fez gol contra Puta, que burrão, tio Que burrão Tá, vamos ficar aqui mais uma sobra, hein Pra mim Vamos lá Deixa o brother ir Eita porra Ai, meu Deus do céu Não podia ter errado essa Mas não Mas deu ainda Meu time saiu bem Tira a bola daí Pelo amor de Deus Eu vou já me posicionar já Aqui pra frente Ah, cacete Mas foi por muito pouco essa Tá todo mundo em cima dessa bola, né Golaço, velho Que golaço que o maluco fez Caraca Mano, tá muito boa a partida, né, velho? Tá mega equilibrada O maluco sozinho, mano Ele limpou a jogada E empurrou pro gol Beleza Tá empatado 3x3 Um partidão Eu vou aqui na sobra de novo Ninguém veio, velho Ninguém veio, velho Era a nossa chance Se o maluco tivesse visto Que ninguém tinha vindo Ele teria feito esse gol, mano Errei Porcaria, errei Vai pro gol, mano Ah, não Caralho Eu posturei mal aqui Não tava esperando esse rebote Ah, errei Cacete Eu não podia O cara me debrou Nossa senhora Ah O cara deu um toquinho, mano Calma 4x3 Foi uma partida muito boa Eu acho que valeu pelo treino também Eu vou ser rebaixado pro prata 1 de novo Mesmo que na última eu ganhei A última eu fui pro prata 2 Nessa eu vou ser provavelmente rebaixado Ah, não Provavelmente não Com certeza Tô com pontuação redonda nos ranks Ainda que ainda não acabou, né Boa bola Não, mas centralizou Não pode centralizar, velho Ai, meu Deus do céu Boa, garoto Empurrou Ah, não Tirou, tirou Boa Tá Jogando pela parede Vamos tentar se posicionar Será que foi? Será que foi? Ah Garoto Olha agora Ah Caraca, velho Ah, não Puta que pariu Eu fiz, mano Eu fiz minhas duas tentativas Ah, o brother errou Essa aqui Não dá Eu não podia ter errado essa Não podia ter errado essa, velho Ah, eu acho que eu fiz minha parte Jovens Na moral Esse último lance agora Que eu cheguei no ar Dei a porrada de lado Joguei a bola na direção do gol Foi muito quase A partida foi boa Vai ter mais ranqueada Se o feedback Continuar positivo Então se você gostou desse vídeo Não esquece de avaliar Deixar no seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Beleza, jovens? Eu queria mais uma vez Agradecer vocês Pelo apoio do Rockstrick Que sempre foi fenomenal Ah E eu gosto bastante Desse público Que a gente acabou Ah 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 Ainda deu o último chutezinho Pra tentar, né Tá tudo bem Pessoal, muito obrigado Por terem deixado o vídeo Tá aqui Espero que tenham gostado Amém até mais Um abraço do Patrinho Tchau